O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que é o Kokamamu O que é que tá fazendo o Chili? O que é isso? 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 Mas esse aqui é muito lindo O que eu mais gosto mesmo Toma Mas o que eu tô usando mais agora é esse Que é do Brian Só tá a putarinha Ainda vai ter a live de standoff hoje? Pode ter de noite Porque, tipo, eu tenho que Pra mim, fazer live de standoff Eu tenho que finalizar Essa, entendeu? Pra editar lá O que é o bagulho Vou tentar um negócio Pode bater Ah, me criei Fodei Vamos aí Beleza, mano, vou deixar meu celular aqui na live Vou tomar banho Beleza Tem vez que eu assisto live Tomando banho Ou vídeo Acho que eu vou colocar esses cones aqui no meio Vou fazer um zerinho Aqui Ai, para, para Ah, nem ficou dentro Obrigado O que você está indo para lá? Querendo voltar Não, se deram Com esse carro não Neste carro Neste carro Oh, rapaziada A senha vai ser 11 e 11 11 e 11 Oh, xilipe 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 Não é isso Caramba Não é isso O que é o que é o que é o que é? O que é? O que é? O que é? Tu colocou com o que é o que é o que é? É, eu sei que ele me abandonou 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 Acabou! Eu tô com... Infro... Não consigo! Se eu estiver falando, eu não estou escutando Eu tô com... Beleza! Saí aqui! Tô achando mais carro Vou pegar esse daqui Não! Isso aí... Não tem... Vamos, vamos, vamos Eu vou mexer Vem para minha vida Eu sei que ele pareceличный Olha, deixa eu... Não! O que é que é que é que é? Ai, toma, no cu Aquela raspada no... Esse cara é um merda, velho. Eu vou atrás dele. Eu vou matar esse cara. Cadê esse amor? Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele já dá. Um merda. Serião, serião. Não tem nem nada, né? O que é isso? Queimando, queimando Ah, não deu O que que tá mais rápido? Jogar o Minecraft? Não sei Hoje vai ter lá a edição da UF mais tarde Vamos ver se o que vai fazer ou o que depois O que foi o XII? 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 Ah, eu encaixei sem bíbia Desci Agora chora, chora, chora Oh, Felipe, eu vou lá no descer do nojinho Velha do céu, ainda bem que eu salvei teu número Ia para usar teu número Tô, por isso Ai, desculpa Então, então, 360 invertido, velho Oi 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 Mas eu lembro que eu mandei ele, mandei não pedir a ele ir para ele ver lá no... caramba o que é isso olha o caramba que vem fazer esse pedido a obra velho que vem não do nada para é para de acelerar o que ela gasta velho Eu vou fazer uma coisa aqui então Multiplayer Criar Eu vou colocar Calma aí que eu vou pegar o carro do Brian Oi Ih, mas agora eu tô em live Daí eu vou ter que Finalizar a live e iniciar Outra de Minecraft Até eu fazer isso Eu também Eu também quero jogar Mas não serve a dona Gilma Eu fico agoniado Começar tudo de novo 11 e 11 Nós estamos no outro mapa aqui Tem dois de Daniel aí É, tirando Twitch e o Facebook Bora Cavalamento Vai, 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 vai Cadê o Tô Chico? Cadê o Tô Chico? Ele deixou Estou batendo de mim, vai, ele E aí, vem Vai, 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 vai Eu também soube Vamos. . 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 Você conseguiu lá o bagulho do aviado? É? Pode ser melhor, mas sei lá. Ai, nossa! Quase eu acabei de ir. O que? Bate não, bate não, bate não. Isso não é. Vai, agora eu que vou atrás. Olha ele. Lá ele. Bate, deixa o like e se inscreve no canal que não for inscrito aí, mano. Vai. É, e o Felipe tá em live. Não, mas você tem, você tem 800 e poucos inscritos. Você tem que falar no seu like, na minha like. O Felipe tá em live, vai lá dar o like, rapaziada. É Felipe 70. Ah, eu bati. Ah, mano, porque eu tô errando. Ai! Você é muito ruim, você é beijinho. Vai lá, eu vou pegar o que eu vou sair. Eu vou ficar com isso, né? Tá bom, é agora a primeira pessoa, rapaziada. Caralho, eu consegui mudar na conta. Isso não é triste. Isso é tudo, eu nem bati. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Ai! E eu ia falar que esse jogo é espetacular. E eu ia falar que esse jogo é espetacular. Deixa eu pegar o meu, o meu, aí vou do lado desse jeito. E eu tô muito alto. O grande é que tu errou, tá entendendo? Toma, então. Eu vou, só pode. Eu vou pegar outro carro aqui. Vou pegar o meu brabo. Faz tempo que eu não ando com ele. Meu raivoso. Toma aí, meu raivoso. Ô, você não saiu da sala, né, Xilipe? O que é isso? Ô, novinho, eu quero te ver contente. Pode dançar. A gata quer jogar. A gata quer jogar. E as gata quer jogar. Vamos lá. 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 Clique em toque na sua nave. Quem quem? Essa é a tela que eu seria podercer da noite. só isso só me mutar né tipo eu acho assim aí tem no muro lá ele carai véi engraçado quando eu comecei lá no primeiro eu tinha 10 inscritos né calma amor é pra todos eu tô gostando em paixão dá um tempo escuta o que eu vou dizer posso até ficar com ela mas a pessoa tem você posso até ficar com ela ai que delícia rapaziada quem quiser entrar aí é 11 e 11 11 e 11 11 e 12 vem 12 e 12 12 em 15 15 15 Eu vou colocar a câmera em cima Pai, vocês estão escutando a música, hein, menino? Eu não tô ouvindo nada que vocês estão falando, tudo bem. Caralho! Do nada! Não, eu vou tentar lançar essa. Certeza que eu vou conseguir. Vou lançar, sabe ali na distinta, passando no muro ali? Enquanto eu lanço, não vou saber. Vou lançar um R$3,60 ali, velho. Uma, ali, por dois, vinte. Vou tentar agora. Ah, carinha, de prima! Acho que eu não tô indo. Boa noite. Boa noite. Donnie, você tem quantos anos? 14 Tem 14 anos Vou fazer 15 nesse ano Eu faço live mesmo porque eu morro Esses dias eu tava fazendo live com nenhuma live É, só o fãs que postam na minha live Aquele dia Oi, cara É 11 e 11, eu sei Vou fazer uma vida Eu vou, vamos lá Vou amarrar os outros Eu estou confiando Se vai fazer uma vida É a velha do Pixi, sei lá. É. Quem por aí vai no ar do Xenife, da light lá, rapaziada. Isso daí. Eu não erro, velho. Eu vou ficar na primeira pessoa. Xenife 70, rapaziada. Xenife 70. Não vai dar like. Não vai dar like. Ah, velho. Por que eu tô errando, velho? Sou lançado 3600. Tô acertando nem a pista. Que machuquinha. Oi. Ah, não, não. Não fala comigo, não, velho. Ah, que esse dia também falou um cara que não ia dar like. Tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. O Xenife, você tem que aprender um negócio de Xenife. Se o cara vai falar de foda. Agora tu vai encerrar lá e por causa de um cara. Tu falou que não vai deixar like. Oi. É, tem um odolinho. É, tô no YouTube, tô no Face e na Twitch. Tem um odolinho, tudo mais. Olha, mostra, já aparece. Tá querendo. É, tem um odolinho. É, tem um odolinho. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Bora criticar o Ops, bora, bora hoje, Tigas Bora, olha Que hora, que hora, que hora E aí, Scratch Madara, e aí, Madara, nem dá um oi, né, Madara Já chega que eu tô perguntando pro Noli Dá ali, ô, Nogima, vai fazer a live Eu acho que não, mano Ele não falou nada, ô, eu acho Eu, Nogima Olha aí, os caras, não, os caras só vêm na minha live perguntando Nogima, cê tá entendendo De verdade, eu sei quem são, hein Porra, velho Ah, ô, rapaziada, deixa o like aí, mano, deixa o like, se inscreve no canal Quem não for inscrito, e vai lá na live do Xilipi, dá uma força lá, mano, que ele tá botando agora Tô subindo aqui pra arrumar o carro Ó, não Queria jogar meu mine de cria Eu também, mano Cê pensa, se o bagulho tava lá de outro tapa na live disso Tá lá, eu falei lá de mine Não, mas pode igualar, pode fazer, não parece uma live Rapaziada, vai lá na live do Xilipi, dá uma força lá, chega 10 likes Tava achando que eu gostei de entrar Entra aí, Xilipi, tá aqui Vai jogar CO2, que hora? De... De tarde Talvez, mano, eu vou fazer uma live de tarde De... Tris calopos cotidas Não, nem eu mudar É net, é net, é net, é net Ai, Calica, essa é boa Essa é boa, essa é boa Ai, ai Oi Eu tô ouvindo nada, calma a boca de tudo Oi Tá cortando tudo, Bia Oi Não, não, não É... É que eu tô voltando na mudança Tô falando, não mudei aqui Não se eu ouvi mesmo É, ele... Ah lá, a cidade dele tá chovendo, eu acho que ele disse Tá chovendo, daí a net ficou muito ruim, né A net é ruim, né Entendeu? Não é que corta Como que o nojima rico, do ricão, vai deixar a net cortar? O cara jogou BLF... Eu queria BF O que é? Não sei BLF, BLF, sei lá, o bagulho do FF lá Ele ganhou esse corpo E vendeu a vaga ainda Salve, Leonardo, beleza? Games LBFF É, LBFF LB... Nossa senhora É, LBFF Só eu tô nesse mapa aqui Cadê o meu tchim? Eu vou ver tua live aqui Vamos ver aqui É 12... É 11 e 12 É... Aqui, ó Safada Aprendendo Dar... Ih, lá Ih, boi Aprendendo Dar Drift No FF No FF É religião Ó, até o TIG Escolou Deixa o likezinho Falta 3 aqui, ó Rapaziada 3, 3 O cara tem 800 e poucos seguidores Quase mil, mano Eu só acho assim Que ele que tinha que, né Mas tudo bem Vamos ver aqui Quantos likes eu tenho Eu tô com 7 também Tô com 7 Caralho Como que eu vou entrar na minha... Ah, eu tô conectado na TV Vem Cancelar Fechar Player Corta da tua coroa Ali Eu tô fazendo a sala Sozinha aqui Não, você já parou pra pensar Que o cara tem 800 e poucos seguidores E eu que tô ajudando Oi E não Se eu tenho Eu comecei com 10 E eu tô feliz, viado E por que tu não come... Continua, seu porra Você é qualquer coisa Esse é desativado Vai tomar no porra Eu decidi Se eu tava 1 na minha live Eu comecei a assistir Eu ia finalizar Se eu não finalizei Por causa do cara Agora Hoje, nós O que foi? Tem Tem sim Qual é a senha? É 11 e 12 Depois eu vejo Hoje, nós Eu tô passando Eu tô passando Uma descuidinha Eu já quero sentir Ah não, você não tá me assistindo Ah não, calma aí É que eu não tô no meu mapa Também, né, velho Não, eu vou ir no meu mapa Eu vou ir no meu mapa Calma aí Agora tu vai ficar aí, velho Tu vai ficar aí, velho Tu vai... Deixa eu pegar meu mapa aqui Vou ficar... É 11 e 11, rapaziada Desculpa aí, mano Eu vou ficar contigo Vou ficar com... Ué, 11 e 11 também não dá Vou colocar 11 e 13 Não, vou colocar 12 e 12 12 e 12 Ué, velho Então, o que aconteceu? 90 e 90 Ah, mas também eu não tô com meu carro Deixa o... Chilipinho vinho aí Eu vou sair Vou colocar meu carro É 90 e 90, rapaziada 90 e 90 Aí eu vou sair aqui pra pegar o meu carro 90 e 90, rapaziada Vem aí, vem aí, vem aí Vai lá na live Só faz Tá? É 90 e 40 e 90, rapaziada 20 e 90 e 91 30 e 91 50 e 98 80 e 91 88 Eu não quero o seu like, eu quero a sua participação. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Oi? Calma aí, calma aí, calma aí. Agora vai ser lá, vai ser aqui, ó. Não, calma aí, calma aí. Não, calma aí, calma aí. Não, calma aí, calma aí. Ah, bate. Fala, fala, velho. Ah, vem fodendo que eu errei, velho. Ah, ah. Ah, ah. Agora vai ser o 360, vou tentar, vou tentar. Não bate, pô. Ah, mas também eu nem acerto, porque eu não tô acertando, velho. Ah, você tá... Ah, isso que Kolleg... Tchau, tchau. Tchau. Voltei. Eu estou errando tudo, eu concordo. Mas eu não sei por que eu estou errando. Eu vou pegar um cara aqui que é impossível errar. Eu bato no muro. Para mim? Tá, mas como que eu falo, coloca? Você abre, eu não sei como é que coloca. Ah, eu sei. Ah, não, mas é assim. Você abre, daí. Aqui é só uma corrente, mãe. Ou não? Não, calma. Tá bom, velho. Vai, vai, vai. Toma no cu também. Rapaziada, vai lá e tira o like do Xilipe. Mentira, mentira, mentira. Como que é, Xilipe? Como que é? Mentira, mentira, mentira. Vou não, vou não. Mãe, mas é os dois na frente, mãe. Mãe, mas é os dois na frente. Ah, embolê a corrente. Dá? Com a mãe, rapaziada. Mãe, já embolê a corrente, mãe. E aí? Não, isso é um dos dois na frente. Não, mas é o que é. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu pegar aqui o meu carrinho Não, é impossível bater O carro tá tudo destruído Patele, vocês não querem jogar, patele Ah, mas daí os caras não querem que eu o bat, os caras que veem O carro é largado da porta Mano, eu acho que eu vou encerrar a live Então, vou encerrar por nenhuma, não é nem duas horas Não foi nem duas horas de andar Bom, nada Eu não ganhei nenhum bagulho lá E daí eu vou tirar o que eu não tenho Ô, Tigas Que hora que você vai fazer a live, Tigas? Todos na minha bomba Não tem o homem O homem O homem Todo ângulo O homem é bom Todo ângulo o homem é bonito Não tem Não tem o homem Então, eu vou tirar o homem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tchau Não. Oh, gente, se você quiser ir para mim, eu vou. Ah, velho, faltou a velocidade. É isso que faltou. Vamos fazer um jogadinho aqui, velho. Agora eu vou entrar ali, olha lá ele. Ótimo. Mas, cara, é muito bom para dar drift. Vai bater. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que agilhante! Eu comecei sozinho, porque eu não posso ficar sozinho. 90, 90 eu acho. 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 90, 90, 90 eu acho. 90, 90 eu acho. 90, 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 90, 90, 90 eu acho. 90, 90 eu acho. 90, 90 eu acho. 90. Quantos vírus? Quantos vírus? Vitadori! Meu Deus, Vitadori! Cara! Cringle! Eu chamo Cringle, Vitadori! Música Caralho! Que foco isso! Ó! Tá vendo? Música 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 Caralho! Música Música A CIDADE NO BRASIL Aqui, aqui o cara lá, fica a peça. Tadão, e nós somos frio do cara lá. Mano, eu vou tentar raspar Eu tô aqui em cima Eu vou tentar raspar ali, ó Aqui, ó Caramba, eu fiquei rápido, né, velho? Eu vou tentar raspar o meu tomateiro Olha, se acelerar ele aqui, ó Pode acelerar ele, ó, faz a bola, olha, olha Eu só ir clicando no acelerador, senão é Ó Claudio, esse jogo tá muito alto, ruim pra entender a sua voz Sério? Deixa eu diminuir aqui Não, é de tarde, vai ter live de noitezinho, vai ter live de... Ai, de critical ops Que vez? Que? Não tô entendendo É muito ruim, né? Eu posso por cima mesmo, eu posso por cima É muito ruim É muito ruim O Vini, o Vini tá dormindo, tá indo É muito ruim É muito ruim Ai, caralho Ai, caralho Patei asfando Ué Caralho, quando acabou o barco não fica assim, ó Acabou meu painel apoiado Estou... Estou... Caralho, eu não preciso fazer drift Vou ter que ir lá, calma, rapaziada Caralho 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 Olha que da hora quando eu estouro o pneu Sim Sim Quanto? Eu tô indo bem dentro da varinha, a 10km por hora aqui, ó Aqui, ó E eu tô indo bem dentro da varinha, a 10km por hora aqui, ó E eu tô indo bem dentro da varinha, a 10km por hora aqui, ó É, bem ajuda, nossa senhora Eu não consigo Eu não consigo Seja lá Ô coi da poa Já vai? Não, é porque eu consegui chegar aqui pra fazer... Pra fazer... Pra ser coelhinho Rapaziada, deixa o like se inscreve no canal aí, meu Deus. Que não for inscrito, velho. Não, o Vini, o Vini, o Vini. Tinha uma, tinha uma... Eu vi no TikTok uma mulher Ganhou um monte de dinheiro no Brasil Daí foi mostrar pro filho dela Daí o filho já ficou Mãe, onde você viu esse aplicativo, mãe? O que você tá fazendo? E ela falou, mas é verdade? Eu ganhei, eu ganhei o... Mãe. Já viu? Daí o molequinho falou lá Que não sabia e tal, daí canta. Perdeu já. Daí eu assisti, eu escuto todo dia, mano. Ai, foda, foda. Eita. Eita. Foda, 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 só lá. Não, não, não. Não, não, não. e agora tá bom rapaziada tá bom tá bom na hora acho que eu vou encerrar a live também quando vai ter duas horinhas de live eu vou encerrar vai ser a live também rapaziada, não adianta eu fazer a live e o Felipe não fazer é isso rapaziada, deixa a sua multa aqui, calma aí rapaziada, então é isso, obrigado quem ficou aí por último segundo da live amo cada um de vocês que deixou o like, quem ficou por último segundo aí, um beijão e é isso mano, brigadão de tarde, 6 horas talvez, ou um pouquinho antes ou um pouquinho mais tarde eu vou ver que hora que o Tigas vai fazer live eu vou fazer live de criticar com o Tigas, quem não conhece o Tigas, pesquisa lá e é isso mano, brigadão aí rapaziada, brigadão pelo junto, brigadão por tudo aí e é isso mano, amo cada um de vocês e fui!